O que está fazendo? Vai lá, calma aí, vai. Vai lá. O cara se aproxima da sua posição. O cara se aproxima da sua posição. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. O cara se aproxima da sua posição. Vai lá. Aqui, aqui, aqui. Algo tem que chegar. Não pode ser então. Vante inimigo ativo. Ameiaça. Ah, que mentira, mano. Eles estão embaixo? Ah, os quatro. Estão embaixo de nós. Os quatro, pô. Acabei de falar. O inimigo entrando na área. Segura, segura. Não, espera, pô. Segura para eles voltarem. Aí a gente vai para o lado de lá. Galera, galera, torna lá para... Ponto de encontro ali. O Celso foi lá para o telhado. Hã? O Celso foi lá para o telhado. Na prisão. Nossa. A gente tem que sair daí do primeiro. A gente lá, a gente lá. Marcando um ponto de encontro. Foi mago ou invandaria. Explosivo armado. Vante inimigo ativo. A gente vai tentar fazer alguma coisa para esse lado daqui. Não comece com um caudinho tipo. Marquei um bom lugar. Direto no caudinho mesmo, não. Vamos para a mod. Onde eu estou não tem inimigo. Está afim de pegar uma caçada? Estou aqui embaixo da prisão. Estou com o telhado. Acho que tem um cara na frente aqui. O alvo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Ameaça. Tem cara embaixo aqui, telhado. Tem um ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Estou com o telhado. Estou com o telhado. Estou com o telhado. Estou com o telhado. Tem um cara aqui embaixo. Está aqui embaixo. Está aqui embaixo. Olha, ele está mais para o lado esquerdo. Aqui, olha. Está aqui, olha. Inimigo marcado. Olha ele correu. Volta caçada já era. Maravilha. Ataque de dispersão aliado chegando. Caramba, olha aí. Está tudo de boa aí. Está lento. Máscara de gás. Quem está precisando? Derrubei uma aqui, olha. Olha. Olha, olha aqui em cima. Fiquem em sonho do céu. Contatos aqui. Sniper, 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 telhado. Sniper na frente, telhado. Voltei. Ela levantou aqui. Ela me acerta. Esse cara é bom de knife, viu? Vou para a nova zona segura. O gás está se aproximando. Os amigos dele estão... O cara que eu matei. Tem um B1. Galera, a gente está... Cada um está em um lugar. Vante inimigo ativo. Armamento indo para a sua direção. Porra, vamos para a caixa, né, velho? A gente está... Vamos para a caixa. Continua em frente. Vamos para a caixa. Tem que pular. Inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Só o dela. Tem duas. Qualquer uma. Eu joguei uma para a caixa. Se tiver ruim aí, você vem para a caixa. A equipe inimiga está atrás de você. Entrou na casa. Entrou na casa. Marcando blindagem. Está nervoso ele. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Jogando fragmentação. O alvo geralmente pega. 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 Vem tudo. Vai inimigo entrando na área. Fiquem de olho no céu. Fochim. Contato com o tropa. Aqui tem. Cadê? Cadê o cara, mano? Está correndo aqui. Tem o cara na sua frente aí, Pedro. Já está vindo. Eu estou sem arma. Mas estou sem arma. Eu não peguei a caixa. Vou pegar a caixa. Abre essa caixa aí, ó. Abre aquela caixa ali, Pedro. Na frente, Pedro. Eu vou ir mais rápido. Eu sei, Pedro. Vou pegar aqui. Não. A caixa na frente ali, ó. Tem lugar presente. Era para você abrir a caixa. Quando você abrir a caixa, eu vou ir mais rápido. Eu estou falando assim. Eu peguei aqui a minha, pô. Calma. Calma. Relaxa. Mas não era a caixa de... Não era essa caixa, não. Jogando inimigo por perto. Essa mina AT está pronta. Derrubei três aqui fora. Marcando alvos. Ataque aéreo em curso. Aqui é Phoenix 3. Ataque a caminho. Eu já ganhei um ataque ali, mano. Onde você estava ali com os caras. O ataque de precisão errou. Ué, só tem munição aí. Vocês estão precisando? Sim. Alguém caiu aí, ó. Alguém caiu aí, ó. Tá no teto, tá no teto. Alguém caiu lá. Tá no teto, tá no teto. Alguém caiu lá. Agora me salvou, hein? Tá embaixo aí, tá embaixo. O que que é esse? Pode tomar luca na sua casa. Ele desceu. Ele foi para lá, ó. Alguém caiu. Norte pra lá. Tá nao. Bant inimigo ativo 41 metros ali na compra, galera Tá 20 metros, tá aqui embaixo Não, não vá, não vá, não vá, não vá Vamos, 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 vai, que eu entro junto O cara tava com a pistolazinha Não, o problema não é ele, deu certo Os preços voltaram ao normal Ó, tem gente ali, ó Tem dois ali Ó, tá caindo ele aí Poblão é rápido, poblão é rápido Ó, caiu mais um ali, ó Ponto de encontro ali Caralho é a quantidade de mina que a gente lutou Na subida Ó, dinheiro pra frente aqui, ó Voltei aqui Comprou uma caixa de munição lá, ô, hotel O cara se jogou na água, você viu, mano Tá na casa verde, tá na casa verde Voltei Eu só vi um só Fiquei, fiquei, fiquei Não sai não, fiquei Chegou a faltar o tiro Postil Avançando no atirador O cara está se aproximando Boa Achei um lugar pra gente Ataque aéreos, vocês são aliados O dinheiro tá tudo bem Ah, tem outra Chegou por trás Tem outra, pô Me compra essa ideia, velho Me compra essa ideia Porra, por trás, mano Ah, senta, mano Senão eu não ia Seu trouxa Morreu Isso não estava nos meus planos Matou dois Não é eu não, pô Estou morto Ah, é o Shaolin, é o Shaolin Tem não Caralho Ele estava na compra, o Deide Ele estava na compra Me matou Ei, você está nas costas, Deide Não, suas costas Não, caralho Manquei um bom lugar Está aqui, ó Na rua, na rua, na rua Está na rua, está na rua Bom trabalho Deixa ele tentar subir Deixa ele tentar subir Ó, tem um embaixo Tem um embaixo da casa Aí, ó Pulou mais um Entrou dois Vai se foder Aí você pega a máscara, hein, Dente Não esquece Ele está de máscara Ele está de máscara Máscara embaixo Tem dois Tem dois Tem dois e dois, né Derrubou Sniper, Sniper, Sniper Sniper é no murinho No murinho Tem Sniper aqui, ó Ponto de encontro ali Olha lá Ele está no murinho lá Você ficou entre os cinco melhores Boa Tem quatro caras Quatro caras, Dente Quatro caras, Dente Vou fazer os cinco Do lado Eita, alertou Um cara, Dente Um cara, você e um Tinha fogo dos inimigos Entre você e a vitória Tinha fogo dos inimigos Entre você e a vitória E matei um cara E veio o outro nas costas Então Eu fui lá tentar Ressar vocês, cara É Ficou Beleza Ficou 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 Ressar Soldado inimigo por teto Estamos jogando bem aqui Aproveite para se preparar Um a menos Inimigo entrando na AO Essa mina AT está pronta Tiro Tiro Inimigo Inimigo entrando na AO Os desgracados estão entrando Tiro 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 Atirando em Tiro 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 Tava na risada de mim E eu não vou perder não, tenta A gente vai morrer Eu vou morrer? Não, não, menos, menos Battle Royale Vai cair lá embaixo mesmo ou vai cair aqui? Beleza de zona de aterriss... Esquece Inimigo aí, cai onde você quiser Calma aí Vou cair na... Na compra? Ó, tem duas equipes caindo aí, Deide Tá, tá, cai embaixo, cai embaixo, cai embaixo, cai embaixo Vai cair no inimigo pra caralho Deide, duas equipes Deide Cai embaixo Cai aqui ó, cai ninguém aqui ó Marquei um bom lugar Paz caiu também O objetivo principal é ele enganar todos os inimigos Atacar Vante inimigo ativo Ó, marquei, caiu um cara aqui Pô, acabei de avisar a gente que caiu duas equipes aí com vocês Então, eu falei também Tem, eu quero aí embaixo Embaixo tem também Tem, rapaz Mas ninguém tá me vendo não Soldado inimigo por perto Ataque aéreo Vante inimigo ativo Aqui é Phoenix 3 Ataque a caminho Fora, desce aí ó Caralho, velho Porra, que susto, caralho Olha o cara aqui Contato com a infantaria Agora que você é viva Porra, vante inimigo ativo Depois que meu é que ela mudou pra você Ah, tem, vira Só não Podo vale Marca onde o Podobano está, cara Vamos lá, vamos lá Marca esse aqui pra você tá falhado Ah não, caralho, ele não caiu Ah não, é que ele é um pequenininho É, um anão do Eloy Esquecer de crescer Um anão de pequenininho que você sei crescer, né Ô Eloy, joga do jeito que você tava jogando naquela hora lá Pra matar todo mundo Ah, esse jogo é muito puta puta, cara Não, xinga o jogo Vai Eloy, pra você Eloy, ó Ah, o Patagonia tá com 14 mil Olha galera, pra vocês não reclamar, ó Munição Será que eu nunca dei nada pra você não Mena AT pronta Tudo limpo, a gente tá na zona segura Tô sem colete Caralho Tem umas duas minas no cara e o cara não morreu Padovanha vai tirando um cara agora, viu Vei Já entrei dele Tem um Tem um Ataquei um motil Você despistou os rastreadores inimigos Tá não, velho Não sei Tô da hora aí, filha da puta Tô da hora aí, filha da puta O cara me xingou O cara me xingou de novo, mano O cara me xingou de novo Caralho Que linda maluco Bota de volta aí, bota, 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 bota Bota, bota, bota Cadê, cadê Parece um porquinho Um porquinho Rapaz É a arma do asterix, né Tá todo mundo na zona segura É a M240, é? É a arma do asterix, né? É a arma do asterix, né? É a arma do asterix, né? Tá forte? Essas comidas Na moral, não tem como colocar não? É porque eu não senti cheiro Por isso que eu torci nele, gente Não, mas você pode não Não, eu não quero Eu não entendi, Diego Pera aí, a gente vai acabar de conversar aí Ah Pera aí Pega a caixa de munição, po Aqui, ó Vou pegar Esquece Ou Fala aí, Dave Fala aí, Dave Fala aí Entrou Ah, velho Não tem essa arma não Essa mina é muito ruim A estação de compra foi ajustada, tem um cara, 10 metros, 10 metros aqui. Vanti inimigo ativo, na compra, na compra. Não, tem embaixo de nós aí, tem embaixo de nós aí. Tem mais SMT aqui. Tem não, velho. Lá de cima, mano. Tem cara aqui desde, do lado, do lado. Contrato de busca de suprimentos avistados. Porra, tô ligado. Ai, triga, nossa. Ai, não, ali na tenda, mano. Vamos testar na tenda. O que é nosso cara abandonou nós? A liquidação acabou, os preços voltaram ao normal. Tem um aí, desse lado aí. Quarenta metros aí. Quarenta metros aí. Deide, na janela aqui. Quarenta metros. Acabou minha munição. 27 metros aqui, Deide. Ah, me derrubou. Tira um perto. Dê um jeito nisso num instante. Mano, eu, eu, eu. Ele tá subindo. Pô, quem tiver munição de bazuca aí, manda aí pra nós aí. Ó, na frente ali, na compra, mano. Tá ali, ó. Bem na paladinha. Bazuca aqui, ó. Vou te ajudar. Volta a música. Não coloca a cara não, Elói. Não coloca a cara não, Elói. Vou pela direita. Fudeu. Tô muito machucado. Tô muito machucado. Tô muito machucado. Tô muito machucado, cara. Porra! Não, não. Olha lá, o mesmo cara, cara, o cara ficou ali, ó. Porra! Pô, refém do gás é foda. Segura, segura, segura. É. Até o David, mas o gás me pegou primeiro. Ó, ó que mira louca essa aí. Isso aí é do Asterix e Obeliches, pô, o filme dele. Pelo amor de Deus. Cai lá na puta, cala a boca, filho da filha. É. Tá acelerado, filho? Tá acelerado. Segura, 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 segura. Ah, vocês não voltaram ainda não. Queria que eu voltava, cara. Ainda não, pô. Tá pega, tem três aí. Tá vendo? Ó, tem nego na caixa ali, Cel. Tem um cara ali. Tem dois, tem dois, tem dois, tem dois. Entrou na casa aí, Del. Ataque de dispersão inimigo. Cuidado. Ataque de dispersão inimigo. Tem caixa chegando. Tá pra ele. É ataque de dispersão junto com um ataque aéreo. Caralho, o cara tá vendo aqui. O cara sai apertando a 12 pra todo lado, mano. Eu não sabia pra onde atirar. Mano, eu tava atirando no... Faltam 10. A história tá perto. Dá, dá, mas tem muito cara aí, tem muito cara aí. Vai na rota, volta pra dentro lá, pô. Bota pra dentro, pô. É... As 5. Ih, Eloy. Troca a arminha por essa arma aí. Agora sai daí. Vai do meio. Mas Eloy, você tá com máscara? Tenta comprar o padavani aí. Não. Oi, Shaolin. Aí, na... Na esquerda, Eloy. Na sua esquerda, Eloy. Na outra compra, é. Vai, Eloy, vai, 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 Eloy, vai. Só tem um laço, pô. Ó, Castinho. Já era. Já era, já era mesmo. Já era. Eloy fica afobado demais, velho. Ele se afoba, velho. Ele fica apertando esse... Aquela mesa de DJ, pô. Você fica fazendo aquele negócio lá no DJ, mas não vai pra frente, pô. Eu já... Eu tinha som 10 e blau. Ele vai fechar. Meu Deus. Caraca. Caraca. Esqueci, maluco. Eu nem quero entrar no Walmart, comprar um negócio. Eu tinha som 10 e blau. Ele vai fechar. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Tá bom o barulho. Tá funcionando. Parece que você colocou o fone dentro da caixa de som, pô. O Eloy é que a mesa do Eloy, a de DJ, é muito grande, pô. Ele não sabe qual botão apertar primeiro. Muito obrigado, querido. Me deu tempo. Me deu tempo. Tão de fundo de fundo. E aí 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 E aí